Boa tarde aí o pessoal, curte o carneiro hidráulico, fazendo mais um vídeo aqui para vocês, faz tempo que eu não posto um vídeo aqui nesse local. Aqui está a chegada da água do carneiro hidráulico, mangueira de 3 quartos. O carneiro hidráulico está a 200 metros daqui, uma elevação de uns 10 metros de altura, né? E são dois carneiros hidráulicos trabalhando lá, um carneiro hidráulico de 2 polegadas e um carneiro hidráulico de 2 polegadas e meia. Aqui tem um resultado final aqui em média de uns 8 a 10 litros, 9 litros por minuto, né? Por dia, gira aí em torno dos seus 14, 13 mil litros, bastante água. Chega aqui para encher essa lagoa. Aqui está a saída da água, aqui a água quando sai da represa, né? O pessoal me fez o favor de estourar a minha represinha. E eu não arrumei, deixei do jeito que está, não tem mais peixe, só tem os peixinhos, aqueles peixinhos pequenininhos de água parada, o pessoal conhece por garuzinho. E agora vamos descer lá no rio, para vocês verem o sistema funcionando. É um sistema bacana de carneiro hidráulico, para vocês terem uma referência que já faz um ano que está funcionando, né? Aqui tem uma mangueira aqui que às vezes o pessoal pega um pouco de água num tanque, vem aqui para o trator e abastece um tanque de 2 mil litros para rigar uma horta, lavar uma calçada. Aí o pessoal vem aqui, coloca o trator aí e pega um pouco de água, né? Principalmente na época que está muito tempo sem chover, né? Aqui está a plantação de amendoim. Já está no ponto da colheta, já estão arrancando, né? E vamos descendo, dá uns 200 metros. Esse pedaço aqui é o pedaço mais plano, que é quase no final do trajeto. Ali a hora que entra no mato, para baixo, aí já começa a ser a inclinação. E é um trajeto bom, né? É um trajeto aí de 200 metros. A mangueira vem acompanhando esse trio aqui. Aqui já está a mangueira aparecendo. Vou falar para vocês assim que esse sistema no último ano ajudou muito a gente. Principalmente o vizinho do meu pai ali que estava mexendo com o artinho ali. E teve uma época que a nascente que abastece a água para a gente aqui no sítio aqui para consumo estava bem fraca. E aí ficava difícil de você estar utilizando a água que era destinada a consumo para estar usando em horta, né? Então essa água aqui foi muito útil, né? E no momento agora também já faz alguns dias que não dá uma chuva boa aqui, né? Já esfriou bem. E a água do rio está bem limpinha. Você vê que a água está bem limpa, né? Dá para ver ali no rio, dá para ver o fundo certinho. E aqui está metade do trecho. Uma alteração aqui que nosso amigo Cleberson lá sugeriu, né? Uma criação dele. Adicional aval de retenção e um bolsão de ar no meio do trajeto. Aí tem aval de retenção ali e o bolsão de ar simulando o bolsão de ar de um carneiro hidráulico mesmo. Fiz a instalação aqui e o resultado está assim... Percebi que teve uma melhora, sim, né? E deixei aí. Eu tinha essa válvula aí já comprada, né? E aí a ideia do Cleberson aí é mandar um abraço para ele lá. Cleberson lá do canal lá Gambiaro da Roça e canal CM Os Curiosos, né? Os dois canais, um dele é CM Os Curiosos em parceria com o tio dele, Mauro, né? Mandar um abraço para o Mauro também. E o outro eu acho que é só... Mas é do Cleberson mesmo, é Gambiaro da Roça, né? Se eu não estiver errado. Aí tem... Aí eu já estou chegando aqui, né? Está se aproximando. É, pessoal. O sistema de carneiro hidráulico, assim, ele é um sistema muito útil em propriedade, né? A gente ressalta sempre isso, né? E aqui tem um sisteminha que vai água para o consumo, lá em cima lá. Esse daqui eu já postei um vídeo, acho que semana passada a respeito dele. Também é o... Esse daqui é o mais antigo. Esse, aquele sistema lá, tem dois anos já em funcionamento. É lógico que uma ou outra manutenção, que nada trabalha de graça, né? Mas, em vista, assim, custo muito baixo a manutenção. E aqui eu estou chegando aqui. Aqui está o rio. Olha lá para vocês verem ali a água. A água está bem limpa mesmo. Aqui para vocês verem que a vegetação já tomou até conta dos encanamentos aqui, ó. Pelo tempo que está instalado, né? Ali está onde é feita a captação do carneiro hidráulico. Logo ali acima, ali. A captação aqui não é a captação mais indicada. Já expliquei em outro vídeo o porquê disso. Que é em relação à questão das enchentes que vêm aqui. Olha lá que a captação está lá. As duas... As duas bocas de pano ali. E aí ela tem essa queda aqui, pessoal. Essa queda aqui é a queda que vai acionar as bombas lá na frente. Não é a queda assim melhor possível. Se fosse uma queda um pouco maior, seria resultado muito melhor. Daria uma vazão assim excepcional. Mas... Está ótimo. Não está ruim, não. Né? Para vocês verem que água nesse pedaço não falta. Aquela barragem ali, gente, ela fez um trabalho bem interessante no riacho aqui. O riacho estava bem assoreado. E acabou que a barragem ela fez com que o riacho ficasse limpo. O canal dele está bem limpo. Sabe? E ajudou bastante. E aqui eu estou chegando aqui no carneiro hidráulico. Carneiro hidráulico de duas polegadas e meia. E o carneiro hidráulico de duas polegadas. E aqui está os carneiros hidráulicos em funcionamento. Para vocês verem pela cor deles, ó. O lodo já está instalado aqui. Para vocês verem que realmente ele está sendo usado. Semana passada eu fiz uma manutenção na válvula de retenção que vai dentro desse teto. Troquei o eixo. Troquei o eixo dela. Né? Que tinha escapado uma porca lá dentro. E acabou que ela parou de funcionar a válvula de retenção. Aí eu abri. Achei o problema. Resolvi, né? Solucionei. Montei de novo. Voltou a funcionar normal. Né? E aqui está os dois carneiros hidráulicos operando. Esse daqui é o carneiro de duas polegadas. E aquele lá o de duas e meia. O de duas, ele tem até a bolsão de ar dele é de ferro. Eu achei um pedaço de cano certinho. Deu para mim fazer a montagem. Então, ele é inteirinho de ferro. Que é o bolsão de ar. O de duas e meia é de PVC, o bolsão de ar. E aí, pessoal. É. Esse carneiro hidráulico de duas e meia. Ele é um carneiro hidráulico muito forte. Até aqui na frente aqui. É. Tem um suspiro ali. Ele fica jogando uma ave aqui. Esse furo ali, pessoal. Quer ver? Tem gente já que me questionou em alguns vídeos. Ah, mas o cano seu está furado. Pessoal, nesse caso desse carneiro hidráulico aqui, foi necessário fazer esse furinho ali. Esse furinho é para manter uma quantidade de ar dentro do tubo aqui, ó. Às vezes, quando tem muita pressão, acaba que gera um acúmulo de água ali. E vai acabar com o passar do tempo. Dando um certo má funcionamento com o passar do tempo, né? Mas é, para vocês verem como que está o funcionamento. Está funcionando bacana. É um carneiro hidráulico modelo que eu fiz ele observando o trabalho de alguns amigos aí no YouTube. Pegando uma ideia de uma, uma ideia de outra. Consegui fazer umas alterações. O resultado foi muito bom. Então, no canal eu explico como fazer um carneiro hidráulico desse tipo, né? Às vezes faltam alguns detalhes e tudo, mas o mais grosso, assim, eu expliquei como que faz, né? E aí, se surgir alguma dúvida, alguém quiser alguma dúvida, é só deixar nos comentários aí. E assim que possível, eu posso estar respondendo, né? Ao pessoal aí a respeito, né? Qualquer dúvida aí que vocês tiverem a respeito do sistema. Mas é muito bacana, pessoal. Vocês têm um sistema de carneiro hidráulico que você constrói em casa. Eu falo para vocês o seguinte, que quando você monta o sistema de carneiro hidráulico em casa, não é dizer que é uma coisa tão fácil de fazer, né? Mas, você vai adquirir um conhecimento maior do porquê, do funcionamento, alguns detalhes que quando você compra o carneiro hidráulico, você... Talvez você não vai entender meio que superficialmente. Agora, quando você começa a montar os seus próprios carneiros hidráulicos, você já consegue absorver um pouco mais de conhecimento a respeito, entender a fundo como que é o sistema, o porquê das válvulas, né? Como que essas válvulas trabalham uma pela outra, a válvula de subição, a válvula de retenção, como que é o sistema. Então, leva um entendimento maior, né? Do carneiro hidráulico em si, né? E aqui para vocês verem como que é o sistema, cada um tem a sua saída, ó. Aí, logo ali à frente tem um Y, quase na entradinha do triozinho aí, onde é unido os dois carneiros, faz a união dos dois carneiros hidráulicos, e eles seguem pela mesma mangueira, né? Não, poderia até ser uma mangueira mais grossa, uma mangueira de uma polegada, né? Mas, está sendo útil, está servindo bem, então, deixei a mangueira de 3 quartos mesmo, que era uma mangueira que eu já tinha disponível aqui, né? Para não estar comprando mais mangueira. Mas, olha aí pessoal, esse carneiro hidráulico de 2,5 ali, que é aquele ali, já, mês que vem, mês de junho de 2022, ele já vai estar fazendo um ano que ele está funcionando desse jeito que está aqui, instalado hoje. Mas, enfim, ele já tem até mais de ano que foi construído. É, é um... Aqui é um local muito agradável aqui, eu acho aqui um local bem bonito, local que quem gosta muito da natureza é um local que a pessoa pode apreciar aí, ó. lá, o funcionamento do carneiro hidráulico. É... Eu gosto muito de mexer com isso, é uma coisa que... que me atiçou aquela curiosidade, né? A pessoa... É... O ser humano tem muito disso, né? Tem coisas que atiçam a curiosidade. Tem pessoas que gostam muito de mexer com carro, tem outros que gostam de mexer com... com... vamos dizer assim, marceneiro. Tem, né, tem sempre a pessoa que gosta de algum ramo, assim, e tem aquela curiosidade em aprender, em entender. E essa daqui foi uma das coisas, assim, que me deixou muito curioso e eu fui atrás de entender, né, de entendimento, né? Não sou um especialista, né? Vou deixar bem claro isso aí, que eu não sou um especialista em carneiro hidráulico. Eu... Eu... Digamos que eu... O que eu tenho de conhecimento, um pouco, eu... É... Acabei acompanhando vídeos de outras pessoas, de outros canais, né? De YouTube. É... E um pouco, hoje, eu li em alguns locais manuais, né? E a gente, com a experiência que você vai... É... Mexendo no dia a dia, você acaba pegando alguns outros detalhes, né? Em particular, esse, desse sistema que eu montei, que foi um sistema, assim, que... Que eu fiz algum ajuste, assim, particularmente meu mesmo, né? E, então, é... Gente, é... É muito gratificante você ver um sistema funcionando sem você precisar... É... Se preocupar com... Com... Com energia, com... Com combustível. É um sistema que funciona simplesmente na pressão da água mesmo. É muito interessante, né? Muito legal. E leva a um sistema que é aquele sistema ecológico, autossustentável. É... Agride muito pouco o meio ambiente, né? A gente não gosta de estar agredindo o meio ambiente, né? E... E... E ainda te propicia você estar num local, assim, ó... Muito bonito, muito agradável, né? Água corrente. Nascentes. Nossa, é muito gostoso. Então é isso, pessoal. Vou deixando aqui um grande abraço aí pros amigos aí que curte estar acompanhando o meu canal aí. Um grande abraço a todos aí. E até o próximo vídeo.